E aí, gente, como vocês estão? Tudo jóia? Estão animados? Estão todos bens? Todos bens? Todos bem? Ai, meu Deus! Gente, eu tô aqui hoje... Eu tô bem, tô animada, graças a Deus! Tô aqui hoje animada pra fazer uma limpa aqui nas minhas prateleiras, porque os meus produtos estão todos acumulados e bagunçados, e misturados também. Eu preciso deixar em um lugar específico os produtos que eu mais uso, né? Porque, normalmente, está tudo bagunçado. Ó, tá tudo bagunçado ali. Esmaltes, eu tentei esses dias organizar por cores, mas tá desse estado. Serum, tudo bagunçado, perfume, e essas coisas aqui, máscara de rosto, creme corporal, um perfume perdido lá. E, enfim, ó, tudo misturado. Bruma, essas coisas. Argila eu já usei uma vez. Muito bom, adorei. E aqui também, tudo bagunçado. Enfim. E eu quero trazer vocês pra arrumar junto comigo, porque eu gosto de fazer as coisas junto com vocês. Mas, antes disso, eu quero falar aqui uma coisa. Ontem eu fiquei sabendo que eu tenho uma fã. É, eu tenho uma fã. Cara, fiquei muito feliz com isso. É a Rafa. Ela mora num bairro aqui perto do meu. Eu conheço ela. Já fez muito tempo, desde que ela era pequenininha. Mas, já tinha aí um tempão que eu não via ela por aí. Mas, eu fiquei sabendo ontem que ela gosta muito dos vídeos, que ela tá sempre olhando. Porque quando ela me viu na rua, ela queria falar comigo, tadinha. Rafa, quando você me ver na rua, você pode vir falar comigo. Você pode vir me dar um abraço, tá bom? E eu tô aqui hoje pra mandar um beijão pra você. E agradecer você por assistir todos os meus vídeos, tá? Então, é isso. Fica atenta aí. Continue assistindo, continue acompanhando a tia, tá bom? Porque a tia tá sempre aqui e vai sempre lembrar de você, tá? Obrigado e um beijão. Beijão no seu coração, Rafa. Então, é isso, gente. Eu vou tirar tudo dali. Eu vou tirar tudo dali agora e vou colocar... Eu ia colocar aqui, né? Mas, olha já. Eu vou ter que jogar aqui na cama, como sempre. Olha a situação, né? Como que eu vou começar a mexer ali desse jeito? Ai, Jesus amado. Só Jesus na calça. Vou começar a tirar aqui, né? Tirar esse tripé. Deixa eu tirar esse aqui primeiro. Jogar lá. Aí. Ah, gente. Coloquei unhas de novo. As outras agora. Deixa eu mostrar aqui no claro. Olha só essa que eu fiz. Fiz antes de ontem. Coloquei as quadradas, porque não adianta. São as minhas preferidas. Olha. Nossa, gente. Ficou muito lindo. Muito top. Eu pensei em gravar pra vocês, mas... Eu pensei em gravar pra vocês, tá? Fazendo a unha. Mas, como eu não achava que ia dar certo, eu acabei não gravando. Mas prometo que na próxima trocada de unha, eu vou gravar, tá bom? Gente do céu, eu tô com essa cara aqui de pão amanhecido. Porque eu acabei de acordar mesmo. Acabei de acordar. A Mirela acordou cedinho, cedinho, acho que... Cinco e meia, mais ou menos. E daí ela quis vir aqui pra minha cama junto comigo. Aí eu demorei a pegar no sono. E eu acordei agora. Então, bora tirar tudo ali e começar a faxina. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto